Ah, você vai morrer! Nossa! Ah, eu vou morrer também! Oh, não, não! E aí, guys, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera! Hoje eu vou trazer aqui um jogo diferentezinho, né? Ultimamente saiu um trailer de um jogo RPG de Dragon Ball aí, que parece que é um novo Dragon Ball, que vai revolucionar tudo, mano! Vai ser o jogaço de Dragon Ball que vai sair, que chama Dragon Ball Project Z, se não me engano! Enfim, eu fui ver aquele trailer ali, eu pensei até em dar uma reagida pra trazer pro canal e tudo mais! Porém, eu lembrei que tinha um projeto há muito tempo de um Dragon Ball que tava sendo desenvolvido no Ragnarok por muito tempo! Ou seja, o jogo vai ficar muito maneiro, é um fangame que usa como base o Ragnarok, né? Não é basicamente o Ragnarok lá com coisas do Dragon Ball, beleza? Então é o seguinte, vamos dar uma lidinha aqui, né? Na real, o jogo está... Ó, aqui já tem um comunicado bem-vindo, lembre-se, estamos em fase beta, é apenas um teste! É apenas um esboço do caminho para o qual estamos indo! Conto com a compreensão de vocês, depois de longos anos, conseguir abrir as portas! Me sinto grato, ansioso e imensamente feliz por mim e por vocês e pela longa jornada que iremos enfrentar a partir de agora juntos! Compartilho e recebo vocês em minha casa com uma satisfação e uma gratidão enorme! Sejam bem-vindos e vamos fazer desse servidor o melhor que pode ser! Reportem os bugs, devem ter muitos, hahaha! Testem, testem bastante! E conto com a ajuda de vocês, AvanteDBRO, que é Dragon Ball Ragnarok Online, atenciosamente tio Akima! Então beleza aqui, já está falando para a gente concordar e tudo mais! E é o seguinte, galera! Antes de vocês executarem o jogo, vocês vão ter que abrir um arquivo que chama o seguinte, DB-RO-Autopatcher, que ele vai atualizar o jogo, vou deixar o link aí na descrição para vocês baixarem o jogo e o link para vocês conversarem com o Akima, que na verdade é o Discord, né? E até vou deixar o site do jogo também para vocês poderem entender melhor como é que funciona, né? Bom, vamos tentar entrar aqui no servidor, vou elogar na minha continha aqui que eu já me cadastrei e pronto, mano! Estamos aqui na paginazinha aqui de login, né? E eu estava até fazendo um personagem aqui, eu fiz um saiadinho, mas eu vou explicar para vocês direitinho como é que funciona para vocês jogarem, ó! Rapidinho, eu peguei nível 18, não sei qual que é o nível cap desse jogo, mas enfim! Vamos clicar aqui, ó, Name, e a gente vai poder criar o nosso personagem, a gente pode escolher o cabelinho que ele vai ter aqui, ó, alguns cabelinhos, ó lá, a gente pode escolher vários cabelinhos diferentes e não é bem o cabelo que a gente clica aqui que é o cabelo que vai aparecer aqui, ó! A gente inclusive está vendo isso aí, ó, refletido ali, se a gente clica aqui, por exemplo, vai aparecer um cabelo diferente aqui, então é uma paradinha que está bugada lembrando que está em beta, então está em desenvolvimento, ainda não está tudo direitinho, perfeitinho da forma que a gente espera que é para ser, né? Então, beleza, vamos botar o nome dele aqui de Panda, acho que vai dar. Conseguimos criar o nosso Panda, maravilha! E vamos clicar aqui em iniciar jogo, eu vou tentar deixar com menos corte aqui para vocês entenderem na íntegra como é que funciona, deixar mais editado só o início ali. Enfim, vamos falar aqui, ó, tio Akima que é o desenvolvedor do game, a gente fala com ele, ó, Olá Panda, bem-vindo ao mundo de Dragon Ball Ragnarok Online. Finalmente, demorou, mas saiu, né? Peço desculpas pela demora e agradeço por fazer parte disso tudo. Agora vocês podem jogar à vontade. Espero que goste de verdade e estou contando com você para ajudar o servidor a melhorar. Então fique de olho nos erros e me avise. Ainda estamos em fase beta, muita coisa será corrigida antes da versão final e da abertura oficial. Bom, é isso, prazer em conhecê-lo e bom jogo. Ah, caso precise de alguma ajuda para prosseguir, fale com Onigia, ele irá guiá-lo. Desculpa que eu tive que limpar a pigarro ali no meio. E se precisar de ajuda em relação à estrutura do game, detalhes sobre mecânica, interface, opções e etc, eu posso te ajudar com algumas informações. E aqui está ele, né? Na direita, tipo um Gokuzinho velhinho, né? Ah, ia me esquecendo. Tome algumas poções de recuperação, vai te ajudar quando iniciar a sua aventura. É isso, boa sorte, panda. E maravilha, agora aqui a gente pode conversar com eles. Se vocês não conhecerem direito o Ragnarok, vocês podem falar aqui, né? Perguntar pra eles sobre mecânica, comandos e interface ou então só conversar, né? Enfim, eu vou clicar aqui em Já Entendi, Obrigado, porque a gente já manja do jogo um pouquinho. Eu espero ter ajudado você de alguma forma. Agora vai em frente, boa sorte. Hum, esse aqui. Talvez ele consiga se tornar o mais forte do universo. Que maravilha, beleza. Finalizamos. O guia vai falar pra gente continuar esse caminho aqui. Vocês estão vendo aqui que é igual no anime mesmo, né, cara? Esse aqui é aquelas nuvens gigantescas que tem ali no caminho da cobra. E a gente pode ir seguindo pra cá. Quando a gente entrar aqui, a gente vai poder falar com o Kami-sama e o Emadaio. Emadaio é o cara que decide quem vai pro inferno e quem vai pro céu, né? Vamos falar com o Kami-sama aqui. Olá, panda. Bem-vindo... Bem-vindo, outro mundo. O senhor Emadaio tem uma proposta pra você. Fale com ele. Beleza, então vamos falar com ele. Hum, você é panda, certo? Ah, sim. Seu nome está aqui. Certamente você tem um histórico excepcional. Hum... Bem, vamos direto ao assunto. Hum... Algumas forças estão ameaçando o equilíbrio do seu mundo. E isso interfere diretamente no mundo dos mortos, se é que me entende. Então eu escolhi alguns guerreiros que pretendam enviar para a terra e impedir o tipo de ameaça. Hum... Bem, entenda isso como uma segunda chance pra você. Parece que a gente morreu? Não sei. Kami-sama e a Feiticeira Ouranai irão me te auxiliar na terra. Tenho muita coisa pra fazer. Bem, de qualquer forma... Hum... Bem, vou me certificar de que você herde os poderes de um grande guerreiro. Shhh... Mas não conte a ninguém. Agora eu vou deixar você escolher como quer voltar. Então a gente tem a opção de voltar como humano, que é o... Que é nós, né? Nós somos humanos. Sayajin, que são... É, Goku, Vegeta e tudo mais. E Nameko Seijin, que é o Piccolo, né? Digamos assim. Eu vou pegar de Sayajin porque quando a gente pensa em Dragon Ball, a gente pensa em Sayajin, né? Então, ok aqui no Sayajin. Vamos lá? Eu não tenho o dia todo. Então, Sayajin. Aqui tem um pouquinho... Um resuminho, né? Tem o Vegeta aqui, malucão, virando um gorila. Raça guerreira. Sayajin são os guerreiros por natureza, por isso eles têm normalmente um grande poder de luta. Fisicamente eles têm uma grande semelhança com os humanos. É considerada a raça que mais evolui conforme buscam treinamentos. Quase todos os Sayajins do Universo 7 foram extintos por Frieza. Isso aí é da história normal, né? Que o Frieza explodiu o planeta Vegeta. Então, a gente tá sem planeta mesmo, né? Uma curiosidade é que possui um rabo e o cabelo... É... Um cab... Possui um rabo e o cabelo é sempre preto e dificilmente cresce. A anção genética faz com que todos os Sayajins sejam naturalmente agressivos. Então é isso aí. A gente quer voltar como um Sayajin. E lá vamos nós. A gente vai se transformar agora. Vamos lá. Vamos pra perto da gente. Cadê? Ó, tamo aqui. Hum, certo. Boa escolha. Prepare-se. Pronto. Agora eu vou te enviar para a Terra. E boa sorte com a sua segunda vida. Espero não ter... Não te ver por aqui tão cedo. Desapareça! Então, beleza. Aqui estamos nós. Aqui a gente tem um... Um guia iniciante. A gente tem uma corporação Cápsula. Ou a Yajirobe. E olha que bonitinho, cara. A gente tá aqui, ó. Na casa do Mestre Kami mesmo, né, velho? É... E, né? A gente quer ir no guia iniciante, cara. Então, bem-vindo à casa do Mestre Kami. O Long falou, né? Pelo visto você veio treinar com um velho tarado do Kami. Você precisa de alguma coisa? Alguma informação? Eu posso falar assim? Me leve para a ilha de treinamento. Quero informações. Quero informações. Ok. Entre na casa do Kami e fale com o Pual. A wiki do Pual nunca falha. Lá ele vai tirar todas as suas dúvidas. Bom, provavelmente, se a gente for falar com o Pual, vai dar mais problema, né? Vai demorar um pouquinho mais. Vamos falar com o estilista? Ah, aqui a gente pode escolher a nossa roupa, mano. Ah, agora a gente pode escolher o nosso personagem, a cor da roupa e outras coisas do tipo, né? Ó lá. Next. Next. Ó lá. Vai mudando a nossa roupa aqui, velho. Deixa eu ir pulando as roupas aqui até achar uma interessante. Daqui a pouco eu estou voltando. Beleza, galera. Peguei uma roupa aqui maneira. Eu gostei, né? Então eu vou dar um cancelar. E agora a gente pode clicar aqui em estilista. Estilo do cabelo. Vamos ver se tem um cabelo saiadinho aqui, né, mano? Esse aqui é o estilo número 1. Enfim, vou achar um cabelinho aqui pra mim. E daqui a pouco eu estou voltando de novo. Bom, beleza. Peguei um cabelo aqui meio Trunks aqui. Eu gosto do cabelo do Trunks. Então vamos seguir com esse cabelinho. Olha como é que o nosso personagem se move, cara. Que bonitinho. Bem, vamos lá. Vamos falar aqui com o Kami Training. Olha só. Olá, panda. Então você quer treinar com o mestre Kami? Hum. Já vou avisando que não será nada fácil. Hum. É preciso muita dedicação para se tornar um grande guerreiro. E também para vencer o grande torneio de artes marciais. Hum. Vamos lá, meu jovem. Vamos começar o seu treinamento. Ok. A gente tem treinamento iniciante aqui disponível. E colher mel. Ok. Colher mel. Você vai colher mel. Hahaha. Adoro mel. Isso irá fortalecer as suas pernas. Se é que me entende. Como assim? Não entendi. Cuidado com as abelhas. 50 potes de mel, por favor. Caraca, velho. Ok. Iniciar. Ok. Beleza. Aceitamos o negócio aqui. Hum. Você é muito corajoso. Adicionei o trem na sua lista. Para belificá-lo. Pressione Alt U. Boa sorte. Beleza. Então se a gente aperta o Alt U. Tá aqui, ó. Então a gente tem aqui. Hora de colher mel. Cuidado com as abelhas. É melhor dar um jeito nelas. Pote. Então. Esse aqui eu não sei se o monstro que a gente tem que enfrentar é as abelhas, né? Porque ele falou que é melhor dar um jeito nisso. Enfim. Bom. Onde que a gente vai achar essas abelhas? É a minha pergunta, né? Por enquanto. Eu, se não me engano, a gente tem que ir nessa ilha de treinamento. Não tenho certeza. Mas vamos lá. Vamos tentar ir para essa ilha de treinamento, mano. Então beleza. Estamos aqui na ilha de treinamento. A gente já pode tentar acertar uns bichos. Ah. Pera aí que a gente deve ter os nossos status, né? Para distribuir os nossos status, a gente tem que apertar o Alt A. Normalmente no Ragnarok é assim, né? E aqui tem várias coisas, ó. Aqui explica várias coisas do ataque, ó. Força, poder de ataque físico. Agilidade e a velocidade de ataque. Vitalidade e saúde máxima. Inteligência e poder de ataque mágico. Destreza e ataque físico de longo... De longo... Como é que é? Ataque físico de longo alcance. Taxa de acerto. Tempo de transmissão. E tempo de poder... Poder de ataque mágico. Então eu vou colocar um pouquinho de destreza para a gente poder acertar os inimigos, né? Vamos colocar aqui um 10 pelo menos. E o resto a gente coloca de força para a gente ver qual é que é, onde que a gente vai poder treinar e tudo mais, né? E bom, como a gente... Como o Mestre Kami falou, a gente tem que ir atrás de umas abelhas, se não me engano, né? Aí galera, acabei de entender um negócio. Para a gente tirar o mel que a gente precisa aqui, ó. Hora de colher mel das abelhas. A gente precisa ir nessas pupas aqui, que na verdade é como se fosse um casulo de bicho nascendo, né? E clicar nele. Só que assim, tem hora que a gente vai tentar colher mel da colmeia que vai aparecer muita abelha, mano. Muita abelha mesmo. Então a gente tem que ficar aqui na surdina igual, ó. Tô aqui tentando pegar... Quantos mel eu já tenho, ó? Tenho 3 mel. E a gente vai indo aqui, mano, até dar 50. Porque se as abelhas pegarem a gente, a gente vai tomar uma surra, mano. Então a gente tem que ir colhendo aqui na surdina até dar 50. É bastante coisa, né, mano? A gente precisa de 50 disso aqui, então vai demorar um pouco. Eu não sei se o Mestre Kami vai dar experiência para a gente se a gente colher todo o mel daqui, né? E as outras missões? Tem um bambu aqui que eu acabei de ver já. E esse bambu aqui a gente vai precisar de um equipamento com o Yajirobe para cortar esse bambu, mano. Ih, rapaz, apareceu um bicho ali e a gente... Nossa, eu interagi com uma outra colmeia. Aí é o seguinte, ó. Tá vendo essas abelhas aqui, ó? Vou tentar dar um olé nelas. E assim que eu der um olé nelas, eu vou tentar voltar lá na pupa. Beleza, galera. Acabei de extrair aqui 50 de mel da colmeia aqui. Ih, olha só. Tem uma abelha aqui quase morrendo, mano. Se a gente acertar um... Pronto, acabou. Acertamos o chute. Nos vingamos de umas abelhinhas aqui. Consegui matar até algumas outras abelhas. E é o seguinte, vamos tentar encontrar agora o Mestre Kami, que ele deve estar perto da praia aqui, né, velho? Ele estava mais para esse lado aqui. Não tenho certeza se ele estava mais para cima ou se ele estava mais para baixo. Acho que ele estava mais para baixo, né? Aqui, ó. Aqui está ele. Vamos falar com ele aqui, então, que a gente completou, né? Vamos clicar aqui em disponível, essas missões, colher mel. E aqui ele vai... Isso irá fortalecer as suas pernas. E beleza. Completar. Ok. E maravilha, a gente conseguiu uma moeda do dragão. Bom, parece que essas missões que a gente está fazendo aqui, elas são missões que são para dar dinheiro, velho. Não sei se ela é para a gente ficar mais forte, não, né? Mas, enfim, a gente ainda está com o nosso Ki aqui pegando fogo. E eu vi nos meus equipamentos aqui o rabo de Sayajin, ó. Agora sim, mano. Agora nós somos um Sayajin de verdade, velho. Agora a gente está com a nossa cauda Sayajin. Bom, guys, seguinte. Estou aqui com o meu amigo Felipe. Ele é um humano aqui, pelo que vocês estão vendo aqui. A roupinha dele é vermelhinha. Eu sou o Sayajin. E nós estamos conseguindo aqui, mano, jogar o joguinho. Estou achando bem divertido jogar com ele aqui, cara. E é o seguinte. Parei com um personagem ali. Um carinha que estava parado ali no meio. Ele falou com a gente, comigo, né? Que era um cara que chamava Soluna até. Ele falou que as melhores habilidades para a gente começar colocando no personagem é uma habilidade que chama Ki Power. Que é essa habilidade aqui. A gente gasta um pouco de Ki temporariamente aqui. E aumenta o nosso poder. E outra habilidade também que a gente pode usar é a habilidade que até o Felipe está usando aí. É o Kaioken, né? O famigerado Kaioken. Que aí se a gente usar o Ki Power com o Kaioken, fica essa parada muito louca aí. E aumenta bastante o poder, né? Enfim, eu e o Felipe a gente estava, cara, no mapa seguinte. Ele está um pouquinho difícil, na verdade, né? Mas a gente está indo, mano. Estamos indo. Um outro ataque também que a gente está usando é o Triple Attack. Que ele é um ataque que é uma habilidade passiva. Então, se você está atacando normalmente, você tem chance de usar esse Triple Attack e bater bastante, cara. Então, ó. Se liga. Ó. É, vamos tentar acertar algum bicho no outro mapa, que aí deve ser mais fácil da gente derrotar, da gente mostrar, né? E eles são mais resistentes, então. Sim, exatamente. Vamos ver se tem algum bicho pra... É, aqui, ó. Tem um Crocodilo aqui. Ki Power. Kaioken. E vambora. Ó lá. Os Triple Attack que o... Ó, ó. Apareceu esse número amarelinho ali. É Triple Attack rolando. Vou tirar o Kaioken pra não gastar muito meu HP. Kaioken consome HP até onde a gente sabe, né? Sim. E ó lá. Tá rolando os Triple Attack ali. Triple Attack de novo. E conseguimos upar aí juntinhos. E é assim que a gente tá jogando basicamente, né, galera? A gente tá dando uma upadinha, matando esses Crocodilo aqui. Até a gente conseguir ficar forte o suficiente pra gente poder fazer... É... Treinar no... Na torre do... Kami-sama. Eu não sei se você chegou a ver a torre do Kami-sama. Ih, rapaz, aí. Acho melhor eu ir em cima do bicho, porque tu tá tomando muito. Ó lá. Eu tenho que dar agro no... Ih! Socorro! Socorro! Ah, não. Pera. Beleza. Tá tranquilo. Tá suave. Tá suave. Tá fácil. Isso. Tá suave. Pronto. Boa. Caraca, olha a velocidade que meu personagem fica quando ele tá com o Kaioken e o Ki, velho. Ele fica muito embrasado. Ah, você vai morrer! Nossa! Que bicho! Ah, eu vou morrer também. Oh, não! Não! Pô, a gente simplesmente virou e bateu nesse Anolian, cara. Pelo amor de Deus. Tá, vamos tentar voltar. Vamos tentar voltar. Vamos lá. E aí? Senta a muqueta nele. Bate nele. Deixa eu ver esse negócio aí. Eu vou sim. Vamos lá. Deixa que eu aguento no peito aqui. Nossa, mas esse Petite, ele tem muito HP, parece, cara. Bom. Mais HP. Demora um tanto. Olha lá. Consegui upar 63 aqui, até. Eu não. Não? Ué. Vamos lá. Vamos nesse crocodilo aqui. Nossa, esse triple ataque é muito legal quando bate, mano. Quem vai ficar bravo agora também? Vamos embora. Bora. Partiu. Vamos lá. Que power. Vamos bater nesse bicho aqui. Rapaz, tá dando miss. Miss pra caramba. Ai, meu Deus. Tem dois Petite. Ai, meu Deus. Batão um. Ai, tem um crocodilo também. Uh. Uh, vou morrer. Eu vou morrer. Vai não, vai não, vai não. Ai, meu Deus. Vai, mano. Ai, meu HP. Uh, morri. Não deu, não. Não deu, não. Você morreu? Eu morri. Ah, beleza, então. Aproveita que você morreu. Vamos tentar ir pra... Pro senhor Kaiô, cara. Tá aqui, ó. Treinar com o senhor Kaiô, quando a gente fala com ele. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Hum, e quem ficará responsável por você? Para você chegar até o senhor Kaiô, é preciso percorrer o caminho da serpente. Se você cair, bem. O cara pra sempre no inferno. Melhor não. Ah, que maldito. A gente ainda não pode ir, velho. Olha lá. Preparado para treinar e enfrentar outros guerreiros fortes? Aqui, ó. Ah, esse aqui é PVP. Sala de MVPs. Maneiro, maneiro. Da hora. Bom, então tem... Depois que a gente atinge um nível maior, né? A gente consegue entrar nessas paradas aqui. Enfim. Vou finalizando o vídeo por aqui, galera. Muito obrigado aí. Eu tive que começar a falar mais baixo aqui, porque se eu falar muito alto, tá muito tarde também. E podia incomodar alguém que tá aqui, algum vizinho, alguma coisa assim. Então é isso. Esse é o Felipe. É o irmão do Bruno. O grande Bruno que acompanha as nossas jornadas Pokémon também. Esse aí é o Felipe também. É Sabadinho. Não é mesmo? É isso aí. Enfim, guys. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse jogo aí. Lembrando que o link tá na descrição. Tanto da página do jogo, quanto do Discord e quanto do download, beleza? Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal e divulga pra seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu e falou. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto